Bem-vindo, escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 16 de novembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje é um dia crucial para os escorpianos, um momento para refletir sobre seus objetivos e sonhos. A leitura enfatiza a importância de planejar o caminho para a abundância, focando nos objetivos financeiros e pessoais. A eficácia de colocar esses desejos por escrito é destacada como ferramenta para manifestar positivamente o destino almejado. A afirmação que o dinheiro flui facilmente para mim é apresentada como uma chave para atrair prosperidade. Os escorpianos são incentivados a adotar essa mentalidade positiva e incorporá-la em sua rotina diária, reconhecendo a necessidade de alinhar os pensamentos com sua verdadeira essência e objetivos pessoais. O autocuidado, principalmente no que diz respeito ao bem-estar físico, é destacado como alicerce para a construção da abundância. Fazer escolhas alinhadas com a autoconsciência e alegria pessoal é crucial. A ênfase está nas escolhas que satisfazem e trazem alegria, essenciais para o alcance dos objetivos desejados. A leitura sugere que a manifestação eficaz requer um foco deliberado. Os escorpianos são incentivados a se concentrar no que desejam da vida, sejam objetivos financeiros, estilo de vida ou realizações pessoais. O alinhamento das escolhas presentes com a visão futura é sublinhado como essencial para alcançar a realidade desejada. Você caminhará com uma vantagem cósmica hoje, querido escorpião, enquanto Sol, Marte e Netuno colaboram em nossos céus. Este clima cósmico aumentará dramaticamente a vibração da sua aura, ajudando você a fazer amigos, criar arte impressionante e progredir facilmente em seus objetivos pessoais. Considere expressar doces sentimentos quando a lua de Capricórnio se alinhar com Júpiter esta tarde, trazendo sorte à sua voz e vida amorosa. Embora essas vibrações sejam ótimas para flertar, lembre-se de dizer coisas boas para si mesmo, especialmente quando o luno enfrentar Vênus. Se necessário, faça uma pausa social para se concentrar no autocuidado esta noite. Este dia é particularmente favorável para você. Você pode começar algo novo, terminar um projeto que estava tomando muito do seu tempo ou assumir uma tarefa que estava adiando. Diversão e jogos estão no card da noite. Conecte-se com amigos, antigos e novos, e divirta-se. Fazer compras pode ser especialmente divertido hoje. Pode ser extremamente difícil se concentrar em seu trabalho hoje, enquanto a lua se alinha com o cometa curador ferido Kiron. Mas prazos urgentes não esperam por ninguém, o que significa que você deve fazer o que for preciso para chegar à linha de chegada a tempo. Evite as redes sociais. Pendure uma placa de não perturbe na porta do seu escritório. Recuse qualquer ligação da rainha do drama residente do seu time. A menor distração pode atrapalhar o seu dia inteiro, então seja rigoroso quando se trata de evitá-las. Do lado positivo, este mapa estelar pode inspirar um jogador poderoso a sair da toca e ajudá-lo a levar um projeto para o próximo nível. Você expressa seu afeto de maneiras especialmente únicas agora, querido escorpião, e outros estão vendo você sob uma luz especial. Você está muito disposto a negociar, fazer concessões e manter um nível confortável de harmonia. Sua sabedoria é evidente para as pessoas hoje. É um bom momento para fortalecer relacionamentos, não tanto por meio de palavras, mas por meio de ações. Mostrar seu apreço por meio de ações é algo natural agora e pode ser muito eficaz. Mais confiança em alguém especial é bom e reflete positivamente para você. Tanto as atividades competitivas como as cooperativas podem funcionar bem agora. Mesmo com Marte em seu signo encorajando você a se mover, seu trígono com Netuno sugere que é melhor levar as coisas de forma natural, lenta e paciente no momento. Os níveis de energia tendem a ser uniformes e suaves. Libere as pressões para controlar o seu dia e o dos outros. Outros são atraídos por você magneticamente. A importância da autoconsciência é destacada, particularmente no reconhecimento e gestão de energias e frequências negativas. Os escorpianos são aconselhados a estar atentos aos seus estados emocionais, escolhendo ações e pensamentos que elevem sua frequência e se alinhem com seus objetivos. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia. O 4 de espadas. Hoje, escorpião, a energia do 4 de espadas sugere que é um dia de reflexão e descanso. Você pode se sentir inclinado a reservar um tempo para si mesmo, afastar-se da agitação e encontrar a paz interior. Esta carta incentiva você a liberar qualquer tensão acumulada e recarregar suas energias. 1. Abundância e estabilidade. 10 de moedas. A presença do 10 de moedas indica que, apesar das recentes preocupações financeiras, hoje podemos esperar notícias positivas relacionadas com a estabilidade econômica. Você pode receber apoio de alguém que teve sucesso econômico, seja um mentor ou um membro da família. 2. Revelação das verdades. 7 de espadas invertido. O 7 de espadas invertido sugere que verdades ocultas estão vindo à tona. Pode haver revelações no âmbito familiar ou pessoal que alterem a percepção de determinadas situações. Este é o momento para resolver quaisquer mal-entendidos e buscar a verdade. 3. Aproveitando oportunidades. 4 de copas. O 4 de copas exorta você a não deixar passar oportunidades importantes hoje. Pode haver algo que você não está vendo com clareza, seja um convite, uma oferta ou uma situação que requer sua atenção. Mantenha-se receptivo a novas possibilidades. 4. Deixando as situações para trás. 8 de copas. O 8 de copas indica que é hora de deixar para trás situações que não lhe servem mais emocionalmente. Você pode se sentir inclinado a se distanciar de pessoas ou circunstâncias que afetam seu bem-estar. Confie na sua intuição e busque a sua própria paz interior. Em resumo, o dia de hoje apresenta-se como um dia de introspecção e de revelações significativas. Aproveite a energia para encontrar o equilíbrio emocional e esteja atento às oportunidades que surgem em seu caminho. Deixe para trás o que não lhe serve mais e prepare-se para novos capítulos em sua vida. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 16 de novembro são... Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Assuma o controle das discussões do local de trabalho, escorpião. Você parecerá mais autoritário do que o normal quando a lua entrar em seu detrimento, capricórnio. A energia lunar irá destacar sua correspondência com colegas de trabalho. Seja pessoalmente, online ou por telefone, sua voz carregará um tom de poder inegável. Como a lunação aumentará seu profissionalismo nas conversas, seus colegas de trabalho poderão procurá-lo mais, já que você pode parecer alguém que sabe o que fazer. Felizmente, você pode ter as respostas e as informações necessárias para reverter qualquer situação de trabalho. Reservar um tempo para avaliar sua situação financeira e considerar maneiras de fazer mudanças em nível pessoal é uma ótima ideia sob esta energia lunar. Sua autoconfiança é essencial. É fácil permitir que pensamentos negativos tomem conta de você, mas é importante sempre lembrar-se de que você é capaz de superar qualquer situação desafiadora ou dificuldade que surgir em seu caminho. Lembre-se sempre disso, especialmente se os pensamentos negativos começarem a tomar conta de você. Você é capaz de gerar novas soluções e ideias e vencer qualquer obstáculo que surgir no seu caminho, nunca se esqueça disso. Amor diário. Prepare-se para um período mágico no que diz respeito à sua vida pessoal e romântica hoje e amanhã, escorpião. Você será o evento principal. A energia do signo de água será a força predominante que sussurra em todo o cosmos hoje, enquanto o poderoso Sol órbita em sua primeira casa solar de identidade e decide cooperar com o majestoso Netuno, agora remando por sua quinta casa solar de paixão. Isso garante que, para melhorar sua vida romântica, não importa onde você seja solteiro ou apegado, você deve aproveitar o dia e assumir a liderança enquanto segue consistentemente sua intuição. Reserve um tempo para deixar seus corações, palavras e corpos dançarem como um só. Você sente que suas parcerias românticas o aproximam de seus valores? O seu parceiro tem valores alinhados com os seus? Estas são questões necessárias para refletir hoje, pois a luz está em Capricórnio e na sua terceira casa. Acontece muito que as pessoas acabem em relacionamentos que não necessariamente as aproximam daquilo que lhes é caro em suas vidas. Naturalmente, acabam insatisfeitos, ressentidos e essas conexões não duram muito. Pergunte a si mesmo como pode garantir que os parceiros que você atrai tenham valores, mais ou menos, semelhantes aos seus. Claro, você sempre terá certas coisas em que discorda, o que mais importa é que essas coisas não sejam fundamentais e que você e seu amante sejam capazes de respeitar um ao outro, apesar de suas diferenças. No trabalho Seus esforços serão generosamente recompensados se você tentar trabalhar ao máximo sua capacidade. Portanto, concentre-se em seu trabalho e responsabilidade. Qualquer descuido de sua parte pode representar um grande risco. No entanto, o dia promete lhe trazer ganhos monetários. Seus investimentos anteriores parecem lhe proporcionar grandes recompensas. Você está satisfeito com sua situação financeira atual? Você está ganhando tanto dinheiro quanto deseja com seu trabalho? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a Lu está em Capricórnio e na sua terceira casa de finanças e recursos pessoais. Este também é um bom momento para refletir sobre a maneira como você administra seu dinheiro, vendo se há algo que você possa reduzir, a fim de aproveitá-lo melhor. Aprenda a se organizar na forma como você gasta, acompanhando o quanto dinheiro você gasta em cada área da sua vida. Saúde Você tem negligenciado pequenos problemas de saúde nos últimos dias e eles se manifestarão de uma forma muito mais séria hoje. Trate qualquer condição, mesmo que seja apenas uma unha encravada, com cuidado, para que nenhuma complicação se desenvolva. Não negligencie questões de saúde, condicionamento físico e dieta porque elas podem crescer desproporcionalmente. Você se sente ainda mais sociável do que o normal hoje, incentivando a conexão com as pessoas ao seu redor. Se a sua energia estiver equilibrada, você será capaz de negociar e criar compromissos hoje. Experimente começar o dia com yoga para equilibrar o corpo e a mente. A ágata arbórea é um cristal que o ajudará a nutrir suas ideias e seguir sua intuição hoje. Coloque um pedaço de ágata próximo ao seu corpo ao trabalhar ou tomar decisões para se conectar ao seu centro de sabedoria. As laranjas são conhecidas por serem ricas em vitamina C, e o suco de laranja espremido na hora é uma adição refrescante a qualquer café da manhã. Comece o dia com um copo de suco de laranja espremido na hora para ter mais energia e saúde hoje. Família e amigos Seu parceiro não estará com disposição para ajustes e acordos. Portanto, é vital que você mantenha seu ego sob controle e não levante questões controversas. Desentendimentos menores se transformarão em brigas completas, pois seu parceiro não concederá um único ponto a você. Você precisa ser cauteloso nos assuntos românticos hoje se quiser evitar grandes convulsões. Este será um dia muito produtivo. Sim, eu disse produtivo, não apaixonado. Lamento se você estava com vontade de algo mais extremo, mas provavelmente ficará confinado à sala de reuniões e não ao quarto. A lua orientadora está se movendo através de sua terceira casa de rendimentos auferidos e bens materiais, atualmente no meio de sua visita mensal de dois dias a este setor financeiro de seu mapa. Obviamente, este não é exatamente o trânsito mais sexy de toda a astrologia, e essas vibrações trabalhadoras só serão amplificadas por um ângulo de muito apoio da abundante Vênus em sua inspirada 12ª casa do subconsciente. Felizmente, isso significa que o trabalho deve ser fácil e você ficará satisfeito com tudo o que realizar, significa apenas que o prazer sexual terá que esperar alguns dias pela sua atenção, não se preocupe, tempos mais sexy estão esperando por você. Compatibilidade No trabalho capricórnio Apaixonado libra Consorte sagitário Sua cor da sorte hoje Marrom dourado Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã Tenha um bom dia!